Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal, como sempre para mim é uma honra, é um prazer poder receber você aqui, obrigado pelo carinho, audiência e por estar aqui curtindo mais um vídeo onde nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage. Pô, Kalil, todo dia... É, galera, todo dia tem assunto, é, vamos falar, é o que a gente gosta, é o que a gente respira, então vamos falar. Pessoal, hoje eu trago para vocês algumas informações que provavelmente a galera que já está mais atenta, pesquisa, vocês já sabem, mas como muita gente talvez ainda não saiba, né, eu achei interessante estar trazendo, até porque alguns sites na gringa estão informando isso agora e tal, e a gente vai comentar aqui também para deixar sempre a nossa cobertura mais robusta, completinha e nunca faltando informações para você, tá? Então aqui eu vou no site GamePro, acho que é esse o nome, GamePro, saca só, é isso mesmo, ó, GamePro, e a informação que eles estão trazendo aqui é o seguinte, Assassin's Creed Mirage traz de volta o melhor recurso de roupas de Assassin's Creed 2, e realmente foi lá onde surgiu isso, mas o que eles estão falando aqui segue, se eu não me engano, até Syndicate, tá? Você pode finalmente usar um recurso cosmético em Assassin's Creed Mirage, que não existe nos jogos de Assassin's, há muito tempo, certo? Volta. Muitas virtudes... Galera, isso aqui foi traduzido literalmente do Google, tá? E não é nem em inglês isso aqui, eu nem sei que site que é esse, de onde vem, mas tem algumas coisas que estão meio traduzidas estranhas e a gente vai tentando melhorar, tá? Eu estou lendo aqui pela primeira vez com vocês, então vamos lá. Vai existir um recurso em Assassin's Creed Mirage que os fãs desejam há muito tempo. Muitas virtudes antigas da série Assassin's Creed retornam em Assassin's Creed Mirage. O mundo aberto é menor e o foco está mais na furtividade e na arte clássica do assassino. Mas isso não é tudo. Um recurso cosmético popular também está condenado há muitos anos e finalmente está voltando. Os criadores de Assassin's Creed Mirage confirmam. Este recurso de roupa nos jogos de Assassin's Creed estão finalmente voltando. Aqui está do que se trata. Conversamos com o diretor de animação Benjamin Potts da Ubisoft Bordeaux sobre Assassin's Creed Mirage. Em uma entrevista ele nos confirmou que um recurso popular dos jogos mais antigos da série está retornando. Sim, você pode tingir suas roupas outra vez em Assassin's Creed Mirage. Portanto, há corantes no novo jogo da Ubisoft e eles vêm em diferentes cores e variações de acordo com Benjamin Potts. Os corantes vão ser colecionáveis. Então, provavelmente a gente vai poder obter as cores diferentes como recompensas no jogo ou encontrá-las em locais específicos e depois usar. Os extras da edição deluxe de Assassin's Creed Mirage também incluem cores especiais para os trajes. Como antes. Em Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Black Flag, Unique e Syndicate já havia a possibilidade de tingir roupas. Verdade, em Syndicate também tinha. Nas partes mais recentes, nos jogos mais recentes, como Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, no entanto, os fãs tiveram que passar sem ele. Alguns ajustes certamente foram possíveis, mas a simples coloração não. E se eu não me engano é verdade mesmo, cara. Eu acho que em Assassin's Creed Origins nós temos várias roupas iguais, de cores diferentes, quando a gente vai nos alfaiates, né? Mas não existe um sistema de tingir, né? De colorir, de mudar as cores. Você tinha que pegar realmente outra peça. Se eu tiver errado, me confirmem, por favor, tá? Mas se eu não me engano, em Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla, você não tinha como tingir. Usar o mesmo traje com cores diferentes. Eu me lembro até que em Valhalla mesmo, nós tínhamos trajes assim muito louco e eu ficava falando, nossa, cara, imagina isso aqui todo preto, todo branco e tal, né? E agora isso tá voltando. Os vazamentos estavam corretos. Especulou-se antecipadamente que Assassin's Creed Mirage traria de volta a função de coloração. Uma imagem já vazada tinha apontado isso, né? O Jonathan tinha vazado isso aí. E é verdade. Tanto que, se nós olharmos aqui em uma das recompensas que nós tínhamos... Deixa eu tirar a minha câmera aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Uma das recompensas, a última aqui onde tá passando o meu mouse aqui, ó, tá vendo? Essa última recompensa, se você assistisse 45 minutos do último Ubisoft Forward pela Twitch, né? Vinculando os drops lá tudo certinho, você iria receber esse oásis iniciado de Alamute, né? A cor Oásis Iniciado de Alamute, que é basicamente o Bassin do Brasil. E é, mano, se você parar pra ver, é verdade mesmo, ó. Se você pegar aqui, ó, olha lá, aqui eu tenho uma outra imagem. Isso aqui já é direto da minha conta, tá? Eu consegui dropar aqui esses itens. E se a gente olhar aqui, ó, as cores são verde e amarelo, né? E tem a própria, se eu não me engano, Axis de Enemus. Eles fizeram aqui uma montagem, tá ligado? Mudando as cores originais dessa fotografia pras cores que eles viram, né, no vazamento, na época e tal. E tá aqui, cara, olha aí. O Bassin, basicamente, ele vai ficar do jeito que vocês estão vendo aqui do nosso lado esquerdo, certo? Usando, caso você tenha pego, né, aquelas cores, usando isso aqui. Aqui do lado, ó, nós temos aqui, basicamente, o símbolo que vai estar no menu indicando essas cores, ó, tá vendo? No menu a gente vai ter isso aqui, ó, que é a... Sabe aquele menu que nós temos no Valhalla, que nós temos no Unity... Perdão, no Odyssey, né? Que a gente tem o personagem no centro e as gears, as roupas, as partes do lado. Então vai ter um quadradinho assim também que vai simbolizar a troca de cor, né? Eu acho legal. Espero que não só esse traje padrão, mas diversos outros trajes do jogo tenham também colorações diferentes pra gente poder variar bastante. Eu achei bem legal isso aqui, tá? O Bassin do Brasil. Outra coisa que eles estão falando aqui também que já é de conhecimento de quem acompanha, né? A saga, a nossa... A nossa cobertura é sobre o mapa do jogo. Eu não sei por que eles estão falando sobre isso, né? Os sites estão comentando sobre isso só agora. Mas se tá aqui, vamos falar também, né? Assassin's Creed Mirage. Qual é o tamanho do mapa? Muita gente, né, acredita que pelo jogo... Mano, aquele bagulho nojento aqui... Enfim. Muita gente acredita, né, que pelo jogo ser mais compacto, pensa que o jogo vai ser pequeno. Galera, o jogo não vai ser pequeno, cara. Presta atenção. Pequeno, sim, se comparado à extensão de continentes como Odyssey e Valhalla, mas ele ainda não é pequenininho. Olha aí. Assassin's Creed Mirage. Qual o tamanho do mapa? Desenvolvedores fazem comparação com duas outras partes. Tudo que essa língua tá falando aqui, partes, é outros games, tá? O novo jogo de Assassin's Creed não é apenas divertido na direção de jogos da série mais antigas. Não entendi. A opulência também é significativa, significativamente reduzida no tamanho do mapa. Se eu não me engano, nesse site é grego, sei lá. Durante o Ubisoft Forward, a editora finalmente permitiu uma análise aprofundada do próximo grande título Assassin's Creed Mirage. E esse visual deixou claro, acima de tudo, que Mirage tá voltando às suas raízes após os três últimos jogos com impacto, com foco no RPG, ou seja, na direção dos primeiros jogos da série, que é focado, né, o Mirage. Acima de tudo, isso significa um jogo mais condensado e compacto, que obviamente também vai ter um impacto no tamanho do mundo do jogo. Até o momento, a Ubisoft não havia comentado sobre o tamanho do mapa de Mirage, mas isso mudou durante um evento pra imprensa que a colega Blupia Nika pôde participar antes do Ubisoft Forward. Tão grande quanto Paris e Constantinopla. Houve também referências ao mapa e comparação com outras duas... Duas parques. Dois games. De acordo com os desenvolvedores, Bagdá terá aproximadamente o tamanho de Paris em Assassin's Creed Unity ou Constantinopla em Assassin's Creed Revelations. A própria Bagdá consiste em um total de quatro distritos e também há uma área circundante com outras duas cidades menores. provavelmente deve ter bastante coisa pra fazer. Mas a comparação com Unity Revelations, que diga-se de passagem também não possui mundos pequenos, mostra com muita clareza que a Ubisoft deu adeus ao gigantesco... ao gigantismo de Origins, Odyssey e Valhalla. Pelo menos pra Mirage. Exatamente. Porque pra quem tá preocupado achando que os jogos de Assassin's vão voltar definitivamente ao modelo dos antigos, você tá errado. Não é assim. Mirage vai ser nesse formato, tá? Até agora o que nós sabemos é que Mirage vai ser com formato nos jogos antigos. Project Red, né? Ele vai ser RPG e provavelmente mundo gigantesco. Exe, ninguém sabe ainda como vai ser. A Ubisoft já disse que é algo que ainda não vimos na franquia. Eu tô chutando aí pra algo, um jogo mais... Eu não sei, mano. Eu tô chutando pra um jogo narrativo. Pô, Khalil, que bosta. Vai ser um jogo narrativo no estilo... Como é que fala, mano? Aquele jogo de robô lá? Become Human lá? Detroit? Ah, enfim. Eu não sei, cara. Tem esse caminho pra eles seguirem. Tem o caminho de um jogo de terror que nós não temos. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho... Eu acho que como o Assassin tem um foco narrativo muito forte é possível que o próximo Assassin ele seja mais focado em narrativa do que qualquer outra coisa. Se o gameplay vai ser igual os jogos de narrativa que nós temos hoje, eu não sei. Mas algo me diz que eles vão caminhar por esse caminho aí. Não tenho informação privilegiada nem nada, tá? É só um achômetro mesmo tirando da bunda. Não tem... Não tem cabimento nenhum, tá? Só tô... Eu acho. Bom... Efeitos no tempo de jogo. O mundo do jogo mais compacto também tem um efeito no tempo de gameplay. O produtor executivo Marc Alex Coté já tinha comentado sobre isso o ano passado e colocou em torno de 15 a 20 horas. 15 a 20 horas, né? Esse 15 a 20 horas seria o tempo de campanha ou o 100%? Eu não sei, tá? Eu acho que campanha 20 horas era... Não, acho que os jogos antigos eram até bem menor que isso, cara. Bom, não sei. Pode ser que esses 20 horas seja, sim, o tempo de completismo, né? Do game fazer 100% das conquistas. Mas se for 20, 15 horas de história pra mim tá de bom tamanho. Chegando a completar tudo aí umas 30, 35 horas eu acho que tá ok, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você já sabia sobre essa questão de tempo de game? Você já sabia sobre essa comparação com Unity e Syndicate? Que pra mim tá de bom tamanho. Os dois mapas são enormes e tem muita coisa pra fazer. Eu sei que muita dessas coisas pra fazer nos jogos antigos era só abrir baú e isso era chato. Mas espero que ele tenha mudado isso nesse game, né? Certeza, a gente nunca vai ter até realmente ter jogado o game. E o mais interessante é o lance da coloração das roupas, né? Que agora tá voltando. A gente vai poder fazer isso e é muito legal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem, interajam, compartilhem e mais uma vez eu agradeço pela interação de vocês, pelo like, por terem ficado comigo aqui e todo dia tá acompanhando um pouquinho do que a gente tá falando, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.